E aí galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo e hoje galera, nós estamos aqui para a volta do nosso minigame extremamente famoso, meus queridos, que é o Corrida Hacker, meus queridos. Deixa o like todo mundo que gosta, tá? Muito importante, se vocês querem que, como não, continue trazendo muitos Corrida Hacker, como eu já trouxe aqui, comenta aí embaixo, tá? E falem qual é o tema que vocês querem, porque hoje estaremos aqui com o tema de Sword Age Online, que é um anime zika top do baile, entendeu? Eu troquei, é zika top agora, top zika, ou vice-versa, entendeu como é que funciona? Mano, o negócio vai ser louco, tá bom? E eu quero ver se eu, como querido, vou ganhar o negócio, porque eu sou querido por vocês, entendeu? Piada, entendeu? Piada, engraçada, engraçada. Horrível, foi horrível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, meus queridos. Só tem que selecionar aqui a paradinha, deixa eu ver aqui, ó, dá um ready, tá? Vamos lá. Gol, tem que escolher o mapa ou não? Não, eu falei gol, não gol. Você escolheu o mapa, bosta, Alexei. Ó, vamos lá, tem o mapa número um, mapa número dois, mapa número três, eu acho que... Que tutorial? Número três. Não! Número três, o do Gila é legal, gente. Quanto mais o nível de dificuldade, maior é a diversão, entendeu como é que funciona? Ah, para, né? Eu vou ficar em última, eu não gosto de perder. Você sabe quais os personagens que ficou, você sabe o nome de cada um? Não, eu sei que eu sou o Kirito, aí tem esse aqui, que é a Asuna. Tem... Asuna! Asuna, Asuna! Deixa eu ver, quem que é esse aqui? Eu sou o Klenko. Espera aí, esse aqui é... Oi, eu sou o Klenko. Não deu tempo. Ainda bem que não deu tempo, porque eu esqueci o nome dele. Vamos lá. O Klenko. Vamos lá, vamos lá, vai começar, meus queridos. Tá, vamos ver o seguinte. Sem hackear os outros. Vai, 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 vai. Já começou o negócio, já tá louco aqui. Tá, tô vendo? Não tô, não. Tô sim, bora. 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 Eu sou o Klenko dele, que eu sabia. Concordo com Alexei. Alexei! Ai, meu Deus. Eu tô inscrito. Que isso? Saquei! Toma! Ó, que que é isso, veio? Que pôr jumento que fez isso comigo. Eu fiquei em terceiro. Como é que o Johnny tá tão rápido? Mano, todo mundo passou de mim. Mas que bosta que é essa? Tá falando que ele tá usando o peito do Sonic. É ruimzão, né, Glomão? Ninguém perguntou. Vai, Alexei! Taca a bolinha de neve no corpo. Não! Zex, seu pilantra! Ah, mano, olha lá. Os caras começaram, começaram. Galinha! Galinha! Sai, Kul. Você é muito chato. Não! Eu sou legal. O problema é que... Mano, ele vai matar eu. Mano, filho da mãe! Mano, eu odeio o Zex. Eu odeio esse moleque. Você também, Kul? Esse menino é uma praga. Esse menino é uma praga. Olha o que ele fez. Ele acabou aqui com... Nossa, mano. Ai, mano, tem um idiota me explodindo aqui. Vamos se virar com alguém. Ah, eu morro. Não, 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 não. Vai, alguma coisa de... Não! Vem, vem, vem. Vem, vem primeiro. Tô em terceiro, tô em terceiro. Vai, 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 vai. Segundo. Terceiro! Meu Deus, é mágico. Meu Deus. Ah, mano, que ódio. Me mataram. Ó, tem um adendo aqui, tá bom? Me ferraram pra caramba, mas mesmo assim com o farol chegou em terceiro. Ah, suna, vindo na imagem. Vai, vai, vai. Seu irmão ainda não? Não vem, não, do Gabriel. Ah, suna, mano. O que que ficou? Vai. Oxi! Lembra daquela dita de emoção. Ele ficou sem palavras. Não, ó, eu acho que quem tem que ficar emocionado é o Noah. Porque o Noah chegou em segundo pela primeira vez na vida dele. Mano, o Noah, ele sempre é o último, né? Corrida, parkour, hacker, essas coisas. O Noah é o último. Tudo, ele é sempre o último. Verdade, verdade. E a suna tá da hora ali, né, que tá uma volta atrasada. Duas, no caso, né? Meu Deus do céu, a suna. Finalmente. Finalmente. Ai, dá pra que ele chegou rápido. Minha nossa senhora, tá amarrado em nome de Madre Teresa de Calcutá. Tá a primeira, gente. Vamos lá, deixa eu ver. A próxima, galera, a gente vai ter que escolher agora outro mapa pra correr. E o Johnny está com oito pontos, Noah com seis, eu com quatro, Zex com três. Alexei com um e Gabriel... Não, Alexei com dois e Gabriel com um. Vamos lá! Nossa, mano, tem... Ó, mano... Tem que ser o intermediário, tem que ser o intermediário. Primeiro, primeiro, primeiro. Não, 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 não. O terceiro, o terceiro é o intermediante. A gente tem que ir nesse. O terceiro é da cidade. Vamos na cidade, vai ser a nossa nova agilidade aí, que a gente vai ter que colocar em prática, entendeu? Ah, esse é fácil, né? É daorinha, ele não é fácil, ele é daorinha, eu acho. Ah, velho, mas o Alex... Ô, vocês param de usar hack. Ô, os caras me focam, mano. Ficam usando hack só contra mim o negócio. Ah, você sabe que não é como focar a pessoa, não, né? É, então. Tem sim, tem sim, tem vários na frente, aí não, eles vão lá e focam eu. Acho que eu sou besta. Ah, não, mas esse é muito bom, velho. Então vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aêêêêê! Ó, esse mapa, eu não me lembro exatamente pra que lado que eu tenho que ir, tá ligado? É mentira, mentira, mentira. Mentira, ele sabe, ele tá fazendo assim, ah, eu não sei. Não, eu não lembro exatamente, ó, agora eu viro aqui. Quem tatuou essa bigode de mim, hein, velho? Ai, que ódio. Sai, cois! Ah, mano, tacaram um raio em mim, velho. Ô, esses caras são muito pilantra, mano. Que ótimo. Vai tomar uma bigornada. Ai, sai daqui. Olha isso, olha isso. Ai, meu Deus. Nossa, eu não tô... Nossa, eu só tô seguindo com. Sai daqui, Avatar 2. Eu não sei, eu solto ele pelo lado certo. Vai colar ele pelo lado errado, beleza. Ai, meu Deus do céu. Ó, o Jory Manja do mapa, velho. Não, Jory Manja do mapa, velho. Sou eu aqui. Falou, trouxas. Pilantra. Falou, trouxas. Ah, mano, olha lá, velho. Colocaram um negócio em mim aqui, mano. Ô, os caras são muito chatos, meu irmão. Aí, bati no mal sem querer. Tô em sexto, velho. Tá vendo? A pessoa começa em primeiro, aí os outros vem, chega o saco e pronto. Toma. Ô, Zex, só com o Gabriel. Toma. Pode primeiro, meu. A bigorre na Alexei. Passei. Boa. Ah, não foi esse garoto, eu acho. Ah, não. Toma, galinha. Não! Não, galinha, não! Colocou! Colocaram a galinha aqui. Eu vou ir pra galinha, velho. E a galinha. Boa, a galinha é chata. A galinha é praticamente uma aberração, é uma praga. Poxa, por que você tá botando a bigorre? Não, vai ficar tudo na boca, Alex. Seus trouxas, toma aí. Mandei uma bigorna pra lá. Ô, aí, lá. Acertaram bigorna, dá na minha cabeça. Fui eu sem querer. Fiquei em quarto, glória a Deus. Ô. Oi. Slime pra vocês aí, gente. Presente. Toma aí, eu também, ó. Uma explosão aí pra você. Uhul! Explodivo. Eu não quero perder. Mano, quem bota essa galinha aqui, mano? Quem é o... Nossa senhora. Ô. Caramba. O que você fala? Ô. É verdade. Ai, socorro, eu não consigo passar. Eu sou... Ah, não. Me passa, não. O que é isso? Nesse momento de glória que eu estou no momento. Eu estou no momento de glória. Ah, mano. Eu estou em último. Caguei. Oi. Um minuto. Muito bom, muito bom. Por favor. Que shift? Vai cagar, menino. Oxe. Quero não me enganar, o pilantra. O Gabriel não ganhou ainda. Nossa, o Gabriel não ganhou. Vai, 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 vai. Mano, em terceiro de novo. Eu estou enjoado de ficar em terceiro. Não estou gostando de ficar em terceiro. O Gabriel está na minha frente do Alexei. A gente passou ele ainda. Fica com aquele link da última foto, gente. Meu Deus. Não buguei o checkpoint. Ah, nossa, quando o bugo o checkpoint é chato. Mano, já aconteceu comigo, Gabriel. Gabriel, eu não estou escutando você. Você está aí atrás. Ô, louco. Nada. Pegou aí, Gabriel. Olha a minha sonha. Nossa. Não, o Gabriel falou o quê? Primeiro a morrer na luta. O povo está atindo e no... Oxe, não foi no museu. Nada a ver. Nada a ver, vamos errar. Vamos errar. Olha, gente, cadê? O que está faltando? É o Gabriel ainda? É o Gabriel. Cacilda em Gabriel. Não chama mais Gabriel, não. Olha o Gabriel. Olha, ele está cantando e entendo ele mesmo. Olha lá. Me chumou, me chumou. Não é o Pablo? Jesus, derrota. Tá, vamos lá. Gabriel, você tem mais uma volta? Não, Gabriel. Ah, não. Meu Deus, já levei um solto aqui. Não é possível. Não é possível. Meus queridos, vamos lá para escolher outro mapa. Se tiver um expert, a gente vai no expert, entendeu? Tem que aumentar a dificuldade, entendeu? É que eu estou com dois pontos. Não, expert não. O Kô, o Kô, o Kô está empatado. Sério? 8, 8, 8. Parece um telefone, né? Galera, vamos nesse segundo expert aqui. Não, não. Mas só tem expert, tem um intermediante ali mais azulado. Não, não, eu acho que esse a gente nunca jogou. Qual? Esse expert? Esse segundo. É, então, vamos jogar nele. Galera, última partida, tá bom? Quem tiver mais pontos agora, vence a parada, tá bom? Então, se o Johnny ganhar, ele já vai estar vencendo ali, entendeu o negócio? É, se ele ganhar, ele vai ganhar, obviamente. Tem terceiro e segundo lugar? Tem terceiro e segundo lugar? Tem terceiro e segundo lugar? Tem terceiro e segundo lugar. Tem terceiro e segundo lugar. Aí também, saiu um raio na cabeça de todo mundo ali na hora. Raio ali na minha cabeça. Regra do grupo de Vitor. Ninguém, Alexei. Acho que foi você aí, ó. Cara, o Vitor. Let's go! Quem tá na minha frente? Não conheço não. É novo. Mano, tira a cabeça da minha frente, Asuna. Oxi. Não. Nossa, meu Deus! Nossa! Gente! Meu Deus, que mapa maluco, véi! Saipou. Eu não tô com velocidade. Eu não sei porque... Mano, ó os cara me bugando, véi. Já começou, já começou. Olha aqui, você empilantra. Nossa, tacaram um míssil em mim aqui, véi. Tô perto. Tô perto. Mano, o que? Esse que tá com a velocidade da luz aqui. Uhuuu! Ah, Alexei! Ah, Zex. Passado. Passado. É, fica no passado mesmo. Tô deixando... Ah, corre! Ai, meu Deus! Olha lá, olha lá! Ah, mano, tá de sacanagem. Ai, esse cara é filantra, mano. Tá aqui a bigorna em alguém. Tá de sacanagem. Mano, não! Ah, como é que eu volto? Ah, véi. Tá atacando coisa em mim aqui, véi. Olha que ótimo. Olha isso, mano. Olha que filantragem. Ô, mano, muita mancada, véi. Gente, pra onde que eu tô indo? O que aconteceu? O que que aconteceu? Foi um trouxa que jogou até a internet em mim. Foi você, né? Eu tô lá na frente, menino. Nossa, o Kul falou que você tá confundindo as intenções aí. Não, ele tá na minha frente. Eu tô em quarto. Gente, eu tô indo pegar uma bigorna em alguém aí, ó. Esse pulo, Marcos. Você não fez isso, Kul. É o que que... Ele tacou bigorna em mim, véi. Foi mal. Ah! Mano, eu tô dando uma foto em um menino aqui, véi. Eu tô dando uma foto em um. Ah, eu tô em último, né? Tchau, Noah. É eu que tô em último. Você não tá ligado. Vêi! Ah, eu vou ficar em segundo? Terceiro? Tô em segundo! Gabriel ganhou em segundo? Que milagre! Gabriel ganhou! 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 Finalizei em quarto. Mano, foi muito amancado o que fizeram comigo. Mano, acertaram a TNT, meu filho. Que eu voei! Mano, tá cara, um montão de coisa assim. Eu acho que o maior erro do Alex foi ter errado aquele... Dá licença. Eu acho que eu terminei em segundo, se eu não... Errou ele, véi. Ganhou. Não, o Zex terminou em terceiro. Peraí. Não, o Zex foi em segundo, o Gabriel que foi em terceiro. Aí! Ah! Peraí que eu toquei um monte de habilidade em todo mundo. Tá aqui em bigora? É nada! Você só tocou em mim, seu trouxa. Nossa, Noah. Você tá sumido no jogo, Noah? Nossa, Noah. Você tá sumido no jogo, Noah? Eu perdi a rota, meu filho. Você não tá ligado? Aí na frente não, aí na frente não, o Messi pega aí, Noah. Deixa pra você. Gente, o que que tá acontecendo? Deixa eu dar tempo no Noah, só pra ver onde ele tá. Meu Deus, vai a derrota dele devagarzinho, vai Noah, vai. É, devagarzinho, cala a boca. Vai derrotado, vai se embora. Vai derrotadinho, vai se embora. Chegou, chegou, chegou. Boa, agora vamos ver a pontuação, quanto é que fechou, né? Eu, líder, como sempre ganhei as três partidas que tem. Peraí, calma aí. Menino, você tá forçando. Vamos lá. Eu, líder, líder como sempre. Se você não sabe ouvir, não é problema seu. Nossa, Gabriel ficou bem gastinho, eu fiquei útil. Vamos lá, vamos lá. Johnny com 24 pontos, X com 12. A idade do povo. Ah, Zé, menino, eu não sei em que lugar que eu fiquei, gente. Mas dane-se agora também, porque olha, eu não gosto. O povo aqui foca aí, o povo foca. Não tem jeito, não tem jeito. Estou desapontado com vocês. E comigo mesmo, por ter perdido aqui. Mas olha só, meus queridos, queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, mano, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, velho. É muito importante, tá? Se vocês querem mais Corrida Hacker, que é tipo um minigame incrível, que é muito, 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 muito famoso aí, entendeu? Todo mundo gosta, todo mundo quer, entendeu? É mais ou menos assim. Comentem, tá bom? Babatumba, farol, voltaram pra tumba, valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.